Oi gente, vou gravar um Arrume-se Comigo pra vocês bem rapidinho Vou ir pra uma festinha, tô um pouquinho atrasada Então por isso que eu não falei muito assim no vídeo Mas eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então deixem o like logo antes de começar o vídeo Porque me ajuda muito Se inscreve no canal e me segue no Instagram, gente Que eu tô sempre interagindo por lá E é isso, gente, vou tomar meu banho agora E depois vou fazer a maquiagem, ver qual roupa eu vou usar E espero que vocês gostem, bora lá Gente, meu cabelo tá um pouco frisado Porque era pra eu ter lavado hoje, mas não deu tempo E esse fio não vai aparecer muito Porque vai ficar assim, né? Mas eu vou passar um pouco do Renova Cacho Que tá acabando, né? Gente, eu não vou fazer muita coisa Vocês já sabem os produtos que eu uso Então eu não vou ficar mostrando pra ser mais rápido Tchau, tchau, tchau 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 Então, gente, é isso, ó Cabelo ficou assim A maquiagem bem levinha E é isso E eu vou mostrar agora como ficou a roupa pra vocês Gente, essa é a roupa que eu vou usar Esse conjuntinho Vou passar frio, vou, mas não vou deixar de ir com ele Por causa do frio, não Bom, gente, a roupa é esse conjuntinho aqui, ó Um croppedzinho com manga Esse short E essa é a roupa, gente Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Bem rapidinho Deixa o like Se você gostou, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau